Fala assombrados, eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e trago um especial pra vocês. Hoje eu vou falar da assombração da família Smur. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, Matheus trazendo um vídeo especial pra vocês, o preferido de muitas pessoas que são inscritas. Nesse canal, o especial, vocês me pedem sempre. E estou trazendo aqui um caso muito pedido, aliás, que ganhou uma votação que eu publiquei para os membros do canal, falando qual assunto vocês gostariam que eu estudasse o exército especial. Coloquei lá Black Bambi, Fenômeno de Voz Eletrônico, Doente de Zaragoça, A Mulher Radioativa mais ganhou a casa aí do assombração do Smur. Então eu fiz uma live explicando mais ou menos como é o processo, onde eu faço ali a edição, o roteiro, né, pra gravar o especial com o pessoal ali. Foi bem interessante. E estou gravando, trazendo aqui pra vocês o especial muito interessante, porque esse caso foi muito famoso lá no ano de 1986, meados ali, depois da metade dos anos 80, que foi quando a família contou para a imprensa tudo o que ela estava passando. Desde 1974, elas estavam sendo atormentadas. Uma presença, uma figura negra aparecia na casa, objetos desapareciam, apareciam. O cachorro sofria, o cachorro apanhava do fantasma. E os familiares também apanhavam e também tinha violência sexual, o negócio estava ali pegando fogo. E eles já tinham levado ali um padre pra fazer o exorcismo e chamaram até Ed, Lohane e Warren. Sim, Ed, Lohane e Warren foram lá. A Lohane viu, ó, tem três espíritos aqui, um é um demônio e tal, mas não conseguiram tirar o espírito. E aí, última coisa, eles não tinham o que fazer, não aguentavam mais, chamaram a imprensa. É um caso que gera bastante debates, tá? Porque gerou um livro, que foi lançado ali em 88, e posteriormente um filme lançado em 1991, The Haunted, né? O filme homônimo do livro, o mesmo nome. E no Brasil foi lançado esse filme com o nome de A Casa das Almas Perdidas, que é bem fiel ao que é retratado ali no livro. Nós vamos falar de tudo isso ao longo deste especial. Então você já sabe, nós temos que começar de onde o especial? Vamos começar do início! Como tudo começou! Vamos para o ano de 1972. Um furacão chamado Agnes passou ali nos Estados Unidos e trouxe grandes estragos. E a família Liz Moore, que era composta pelo Jack, o patriarca, e a Janet, a Janet, duas filhas e também os pais do Jack, tá? Tivendo sua casa invadidas pelas águas. Então eles moravam num local chamado Wilkes Barres, lá na Pensilvânia, e procuraram outro lugar para viver, porque a casa foi destruída, não tinha nem como renovar ali o contrato para continuar vivendo ali. E eles encontraram um novo lar, é próximo dali, alguns quilômetros, numa localidade chamada West Piston, West Piston, West, é, Piston, desculpa, West Piston. E mudaram-se lá no dia 1º de outubro de 1973. Mudaram para esse local, que precisava de algumas mudanças, algumas reformas, melhor dizendo. Tinha que fazer um reparo ali, mas antes de mudar, eles fizeram uma checagem, tá? Viram ali, se tinha cupim, a fundação, como é que estava a estrutura da casa, e na sua maioria estava ok. Precisava só de um reparozinho ou outro, coisas que eles mesmos fariam, entendeu? Como pintar uma parede, arrumar um encanamento, né? E foi nesse momento que coisas estranhas começaram a acontecer. Aliás, essa casa fica na Chase Street, tá? É um sobrado, e ao lado, na casa ao lado, foram morar os pais do Jack, tá? Os sogros ali da Janet moravam na casa ao lado, na casa número 330. Eles moravam na 328, na Chase Street. Ok? Então um morava do lado do outro ali. E começaram a fazer as reformas, e o que aconteceu? Algumas coisas interessantes. Vamos ver aqui, um dia, Jack, Jack, o patriarca, estava ali, consertando a pia da cozinha, quando de repente, seu martelo desaparece do nada. Ele sai procurando, pergunta pra Janet, e aí Janet, você pegou o martelo? Ela fala, não. Na hora que ele volta, o martelo, ela está ali, no mesmo local? Em outra ocasião, ele estava ali dentro do armário, também realizando um reparo, quando de repente, uma força descomunal, puxa ele, entendeu? De origem desconhecida, puxa, ele cai de costas, no meio da cozinha. Já que a Janet, ela estava realizando o quê? Ela viu que tinha uma grande mancha na parede, e resolveu pintar, né? Vamos passar uma pintura nova, que esconde a mancha. Então ela foi lá, pintou, tudo bonitinho, foi lá chamar o marido, E aí, Jack, chega aí, vamos ver aqui como é que ficou a parede. A hora que voltou lá, a mancha estava inteirinha, era como se não tivesse pintado. Só que, entendeu? Esses fatos acabaram passando batido, entendeu? Eles não deram muita importância, e disseram que depois que eles mudaram ali para o oeste, Pitston, os primeiros 18 meses foram muito bons para eles, eles se integraram demais na comunidade, eles eram muito religiosos, iam à igreja, eles iam à igreja ali, e tiveram até mais um casal de gêmeos, duas meninas, nasceram também, enquanto eles viveram ali naqueles meses, até que algo aconteceu. Esse período que eu te contei, ele é um pouco confuso, eu consultei diversas fontes, e o pessoal, cada um colocava um dado, colocava outra data, falava uma coisa, até o livro é meio confuso, porque eu fui no livro, tá? Tem o livro aqui, essa daqui é uma edição nova, tá? Eles põem até Ed Lohan e o Warwick grandão aqui, né, para chamar a atenção, mas The Houghton, escrito por Robert Curran, com Jack e Janet Moore, o livro que eu falei que foi lançado em 1988. E no livro, tem aqui todo um sumário, né, então o que interessa para mim, era vir aqui, tá? Movendo-se para o problema. Vai lá. Os primeiros anos de casado, foram especialmente incríveis para o Jack, e tudo mais. Aí eles falam, em 1962, o furacão Agnes invadiu o noroeste da Pensilvânia, e a casa das famílias foram alagadas. Então, o que eles tiveram que fazer? John e Mary foram para o duplex na 328-330. Quem que é John e Mary? Tá? São os sogros da Janet. Mas, Janet e Jack Moore mudaram-se ao lado. Eles mudaram-se quando? Olha lá. Jack e Janet, e seus dois filhos, mudaram-se para a rua 3, para Chase Street, número 328, em 1º de outubro de 1916. 1973, tá? Aí é que eles estão falando que estava muito bom tudo lá. Os primeiros 18 meses foram maravilhosos. Foi aqui que eu me dei uma embananadinha. Eu não consegui traduzir direito isso daqui. Aí eu tive que pedir o quê? Ajuda profissional. E ajuda profissional, para mim, chama-se Igor. Sabe quem é Igor? É o professor de inglês da Ana. Ela faz aula de inglês, quatro dias por semana. Ela faz aula via... Não é presencial pela internet, entendeu? Com o Igor, que é um primo nosso. O cara é crânio, o cara é bom, tem tudo quanto é certificado. E eu recomendo, entendeu? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e no primeiro comentário fixado, dá uma olhada aqui, o como você pode entrar em contato com ele, e marcar uma aula. Porque aprender inglês, eu digo que é essencial. Me faz uma falta danada eu não ser fluente. Eu consigo ir, mas eu demoro. Mas se eu fosse fluente, as coisas iam ser muito mais fáceis para mim. Então, se você aí, nesse período de quarentena, está parado na sua casa, o que acha investir em você? Vai aqui na descrição, fala com o Igor, tá? Ô Igor, obrigado, aí você me ajudou um monte aqui. Aí ele me explicou. Porque eu falei, cara, se eles mudarem o primeiro de outubro, como é que os 18 meses foram maravilhosos, sendo que aconteceu esses incidentes? É o que nós vamos entender agora, que ele me explicou. Porque teve um incidente particular, que fez eles ligarem as luzes de alerta. Vamos ver aqui. Os fenômenos se intensificam. Então, sumiu um martelo? Não tem problema. Uma mancha que volta e aparece? Não tem problema. Eu ser arrastado, para eu cair no meio da cozinha? Não tem problema. Mas aí, em 1974, a filha dele, uma das filhas do casal, começou a relatar que via pessoas voando no seu quarto. Coisas voando no quarto. Então, acendeu outro sinal de alerta. Nos esmouros falaram, uai, isso daqui está meio, meio estranho. E foram, ao longo dos anos, acontecendo várias coisas, como cheiro, uma coisinha desaparecia, outra aparecia ali e tal. Mas, em 1985, o bicho começou a pegar, tá? Eles passaram também, antes de 1985, com um problema, que um aquecedor recém-instalado, tá? Teve que ser trocado em seis meses. E também, todo o sistema elétrico. Porque a conta de energia deles vinha alta pra caramba. Eram faturas astronômicas. Aí, eles ligavam lá na CPFL deles. Aqui, pra mim, aqui é CPFL, tá? Não sei como chama a sua companhia de força e luz. Ligava ali na companhia, falava, ó, tá muito alta a luz. Aí, eles mandavam um técnico lá, retocaram o sistema de fiação três vezes, pra ver se conseguiam ali descobrir o que estava acontecendo. Mas, não descobriam, simplesmente, num consumo excessivo. E eu me lembro que tem um episódio do Assombrações, uma série que passou no Discover. Acho que chama Assombração em Taiwan. Casa em Taiwan, alguma coisa assim. que também passava por isso. Vinha muito alta a fatura de energia e ninguém sabia o porquê. E tinha relação com o fantasma. O que mais aconteceu? Mary, a mãe do Jack, né, do patriarca, sofreu um infarto. Um ataque cardíaco, tá? E daí em diante, ela não faleceu, mas ela mal podia sair de casa. Janet, tá? Falava assim, poxa vida, os contratempos que soprem de vez em quando das pessoas normais, para nós, eram constantes. Então, as pessoas reclamavam, oh, meu Deus, sumiu algo. Para eles, acontecia quase todo dia algum fenômeno estranho na casa deles. Como, por exemplo, uma torradeira pegar fogo sem estar na tomada. E aí, qual a chance de acontecer isso? Pegar fogo sem estar na tomada. Bem, o que mais acontecia? Houve um passos na escada, crunidos, batidas vindas da parede, um cheiro, tá? Um cheiro. A porta do banheiro parecia arranhada, alguma coisa ali arranhava. As gavetas dos móveis abriam, fechavam, porta abria, porta fechava, janela abria, janela fechava. Então, imagina você morando nesse ambiente. Só que, o cachorro da família, um pastor alemão, também sofria. O cachorro da família chamava Simon. E uma vez, a Janet ia sair. Pegou o Simon, levou lá para fora, no quintal, pôs na coleira e prendeu. Ela já tinha trancado a casa. A hora que ela entrou na casa de novo, onde estava o cachorro? dentro da casa. Então, tipo, ele se desmaterializou de onde ele estava e apareceu dentro da casa. E mais, o cachorro também levava safanão. Ele meio que apanhava, jogava o cachorro na parede. Era um negócio bem violento, porque era bruto. Jogava o cachorro na parede e tudo mais. Um evento interessante que aconteceu uma vez foi o seguinte. A Janet ouviu a sua sogra, a Mary, chamar ela no porão. Então, ela foi lá no porão e ficou, Mary, Mary. E as luzes ali não paravam de piscar, sabe? Aí, ela não viu a Mary e falou, bem, deve ser algum sinal. Eu vou ali na casa dela, que é vizinho, vou perguntar para ela se ela está precisando de alguma coisa. hora que a Janet abriu a porta, a Mary começou a brigar com ela, porque falou que a Janet estava lá xingando ela. Ela ouviu a Janet um monte de vezes xingando ela. E ela falou, mas como? Se eu estava na minha casa, lá no porão. Eu não estava aqui te xingando, mas não teve. A sogra ficou brava por causa disso. Olha o fantasma, aquela intriga familiar. Pensa que parou? Foi aí que a Janet viu uma figura, uma névoa negra. Ela estava se preparando para passar roupa ali na sala da casa. Quando ela viu uma névoa negra de mais ou menos um metro e oitenta e cinco centímetros, não dava para ver o rosto, nem os braços, nada, mas se formou e tipo se virou e foi para outro cômodo na casa. A sogra dela também disse, a Mary que viu esta névoa negra. Então a Janet chegou para o marido, o Jack, seguinte cara, eu não aguento mais ficar nessa casa, tudo está sumindo, tudo fica abrindo, é um fedor do caramba, está atacando o nosso cachorro, agora eu vi uma névoa negra, sua mãe também viu. Aí o Jack falou, não, eu não estou vendo nada disso e a gente não pode se dar ao luxo, a gente não tem dinheiro para sair daqui, nós vamos ter que ficar aqui. Então a Janet faz o que? Janet começa a investigar. Então a Janet falou, vem, eu vou investigar o passado desta casa, o que será que aconteceu aqui anteriormente? Pode ter relação né. E foi em bibliotecas, em centros históricos e tudo mais e descobriu que embaixo ali daquele quarteirão onde ficava a casa tinha uma mina e essa mina colapsou e as casas cederam né, caíram ali, afundaram junto. Aí foi um maquinário para tentar tirar as casas né, retirar de lá de dentro e em uma das casas, a casa dos Brenner, encontraram um pano, um pano já bem antigo, decomposto, que na hora que abriram eram ossinhos de porco e esses ossos de porco no pano estavam formando ali uma espécie de de hexagrama e foi determinado que estavam enterrados no local há mais de 800 anos tá. E segundo as fontes consultadas pela Janet, esse símbolo ou hexagrama seria algo demoníaco. Então será que alguma maldição lá do passado, algo indígena né. Lembra do Poltergeist? O que construiu a casa em cima de um cemitério indígena, tudo a dor de cabeça que deu. Mas é uma ficção né. E um fato agora aconteceu que fez, tá, depois disso, mudar a cabeça do Jack. ele estava com a Janet lá na intimidade do seu quarto. Os dois estavam lá. Quando ele viu uma mão invisível passar pelo corpo da Janet assim e a tocar. E ele não podia fazer nada. E ela lá aterrorizada, aquela mão abusando dela. Aí ele falou, poxa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Vamos procurar ajuda. E é geralmente assim que acontece né. Ah, todo mundo tá tendo assombração. todo mundo tava com assombração. Só que o que manda no negócio não vê nada. Então ele fala, não, vocês são tudo louco. Aí a hora que ele vê a primeira vez, ele fala, não, então vamos matar, vamos resolver isso. Reverendo abençoa a casa. Lembra que eu disse que os Smurls, eles iam muito à igreja? Então eles chegaram na igreja onde eles iam e falaram, reverendo, reverendo chamado Afonso Trabald, o senhor pode ir lá na nossa casa, tá acontecendo isso, 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 isso e assado. Aí ele, não, não é nada de sobrenatural. Vocês precisam ir em uma reunião de casal. Vocês devem estar com a relação de vocês desgastada. Não, reverendo, vamos lá em casa, você vai saber o que nós estamos falando. Aí ele foi. Aí ele, foi meia contra gosto, chegou lá, começou a fazer uma oração, só que meu amigo, a situação começou a meio que sair do controle. na hora que ele começou a abençoar os cômodos, ele foi atingido por uma corrente de ar que passava por ele forte e ele terminou aquela oração esgotado. Ele estava cansado. Mas aí, os esmurfarufa, agora a nossa casa está abençoada, não vai acontecer mais nada. Ledo engano. Foi aí que enfureceram mesmo o diabo que estava lá. Os efeitos começaram, os fenômenos começaram a ser cada vez mais frequentes e fortes e atingiram toda a família, por exemplo. A Karen e a outra irmã estavam estudando, fazendo alguma coisa sentada numa mesa quando caiu um lustre, um lustre, pá, caiu próximo a elas. Então você imaginou se está aqui e caiu um lustre bem na sua frente. Também começaram a sofrer ali com arranhões. A Karen, sabe, foi até violentada por um espírito, uma das filhas, a Karen. Aliás, a Karen ela é bem ativa, ela fala bastante, vou falar mais para o final. Teria sido violentada por um espírito, e a Janet e a Mary, a sogra da Janet, teriam ali sido atacadas e cobertas com arranhões. Não foi fácil o negócio ali, arranhões mesmo. E o Towson Moore falaram, ô padre, é o seguinte, o reverendo, né, desculpa, você precisa voltar lá, cara. Mas o reverendo Alfonso Straubach falou, não, eu não tenho permissão suficiente por parte da diocese para tratar desses assuntos. Então eles estavam de novo sem saber o que fazer. Ed Lohan e investigam o caso. Então chegou a hora de Ed Lohan e o Warman. Eles estavam ali na região, foram em uma faculdade dar uma palestra. Então a Janet Towson Moore, ela falou, quer saber, eu vou lá e vou contar minha história para os dois. E foi lá e contou sua história para o Ed Lohan e o Warman que ouviram pacientemente e falaram, não, nós acreditamos em você. Nós vamos lá na sua casa. Aí ele, beleza, então espera a gente lá amanhã, alguma coisa assim. Deu um tempo. Só que nesse tempo entre os Warmans irem à casa, onde ela encontrou os Warmans até eles irem, ela voltou para casa e o Jack estava sentado na sala vendo TV. Quando a Janet aparece na escada, Jack olha e a Janet está com um olhar diferente, vem em direção ao Jack, monta no Jack, faz um negócio selvagem, o Jack fica atônito, ele diz que a mulher mudava a expressão, era diferente e depois ela sai. Então ela foi possuída por algo, algo que possuiu a Janet e fez ela ir lá, fazer algo violento ali com o marido. O marido ficou bem assustado, né, com o que aconteceu. Mas chegou a hora dos Warmans chegarem à casa, tá? Então o que aconteceu? O Ed fazia o quê? Entrevistava a família, foi colhendo dados, gravando, botava o gravador, ligava e ouviu o que os moradores falavam. Enquanto isso, a Lohane, que é uma clara e vidente, saia andando pelos cômodos e ela disse que quando entrou no cômodo de uma das filhas, uma cômoda veio em direção a ela e depois ela falou o seguinte, olha, são quatro espíritos que estão aqui. Quatro, tá? Quatro espíritos. Um é uma idosa chamada Abigail, o segundo é uma garota inofensiva, outro é o espírito de alguém que morreu ali anteriormente e o quarto que o bicho pegava, era um demônio. E esse demônio foi o que atacou o Jack, possuiu a Janet naquele ato violento anteriormente e manipulava os outros três desse demônio. Ele manipulava a idosa Abigail, a garotinha e o rapaz que teria sido ali, que morreu ali anteriormente. A Lohane disse que o demônio estava usando os três aí pra fazer destruir o casamento deles, mas ela não conseguia entender o porquê. Por que que tá fazendo destruir o casamento? E ela disse também que eles foram despertados provavelmente durante as reformas feitas lá no início, quando eles se mudaram, eu lembro que eu falei que eles fizeram algumas reformas, e aí sumiu o martelo, pintaram a parede, tinta apareceu, foi empurrado. Sempre reforma, dá assim, chabuco os espíritos. Pode ver os casos, fez reforma, os espíritos não vão gostar. Ou foi a energia das filhas adolescentes que também despertou ali os espíritos, o demônio ali naquela casa. Os Warriors tentaram rezar ali, fazer, receitar uma ladainha e tudo mais, mas eles dizem que um cheiro horrível estava no local, portas e gavetas ficavam abrindo e fechando, luz piscando e tudo mais, não conseguiu dar jeito não. E o Ed ainda foi bem legal e disse assim, para esses casos não existe cura, você acha, a família ficou mais doida ainda, né? Os fenômenos se intensificam. Lamentavelmente, como aconteceu quando o reverendo lá, o Alfonso Troubult, foi, o que os Warriors fizeram foi só aumentar a fúria daquele demônio que estava naquela casa. E logo após, dias depois que eles saíram, ele atacou uma das filhas do casal. E isso foi demais para eles. Eles falaram, não, vamos sair daqui, vamos ficar um tempo fora dessa casa. E enquanto eles ficaram fora da casa, lá na Chase Street, os vizinhos diziam que a casa acendia, apagava as luzes, escutavam barulhos vindo de lá, era como se tivesse algo morando dentro da casa, sabe? Parecia que era algo morando. E os Smur, onde eles estavam, falaram, nossa, ainda bem, agora a gente tá tranquilo, o que aconteceu ficou na casa. Ledo engano, sabe aquela neva que a Janet viu se formando ali na sala enquanto passava a roupa? Se materializou na frente de oito pessoas, porque o Jack, e Janet, os dois filhos que se mudaram junto, aí tiveram as gêmeas, sogro e sogra, Mary e John. A neva se materializou ali. Então eles voltaram pra casa e receberam a ligação dos Warrens, os Warrens disseram assim, olha, vamos levar aqui o bispo McKenna, o reverendo, desculpa, Robert McKenna, e ele vai realizar um exorcismo na casa. Aí eles ficaram, agora sim, agora sim vai dar certo, Robert McKenna foi lá, fez uma sessão de exorcismo, fez uma segunda sessão de exorcismo, aí começaram ali a sentir cheiros de rosas, falaram, agora, tudo tá certo, olha o clima, o ar mudou, tava só cheirando esgoto, cheiro ruim, sentir cheiro de rosas, uma delícia. E durante meses foi assim, tudo ok, a família não presenciando mais nada natural, começaram a dormir tranquilamente, vez e meia cheiravam rosas, olha, meses maravilhosos. Só que, a coisa voltou, e voltou enfurecida de novo, Janet estava indo pro porão, foi empurrada pelas escadas, Janet também passou a ser o quê? Molestada novamente por entidades invisíveis. A mãe, a sogra dela, mãe do Jack, começou a ver novamente, tanto ela quanto a Janet, aquela figura negra pela casa. Eles não sabiam mais o que fazer. Já tinham chamado a Jade Lohan e o Warren, os caras lá de MTVU, que sabiam resolver qualquer coisa, eles não deram jeito. Então, só tinha uma forma, apelar para a imprensa. E foi isso que eles fizeram. A família divulga o caso para a imprensa. Então, eles contactaram ali o Richard Bray, que tinha ali um talk show, e participaram do programa Contando a Sua História. Meu amigo Charlie Bray, foi o que bastou. Começaram a chegar dezenas e dezenas de pessoas na frente da casa, repórteres dos Estados Unidos inteiros e até de outros países, tá? Que era antes uma comunidade pacata, um subúrbio pacato, ficou ali agitado. Passava dia, tinha gente ali na porta. No outro dia, gente na porta. Não podia sair de casa, tinha gente na porta. Ou seja, eles estavam ali sendo muito mais incomodados pela imprensa, pela quantidade de gente na frente da casa. Era noite, passava gente de carro, gritava, zoava. Era tanta gente que a galera chegava lá com, sabe, esses food trucks para fornecer alimento, bebida. Virou um comércio até lá de tantas pessoas que estavam lá. E aí eles receberam ajuda, tá? Claro que receberam ajuda. Uma médium foi lá e falou, ó, igualzinha ao Warren. Eram quatro espíritos. Um chamava Abigail, tá? E o outro era demônio. Olha que interessante. Eles devem ter revelado isso antes, né? Na entrevista ali. Ou a mulher ouviu alguma coisa assim. E aí, em 1988, eles falaram, os Smurros, quer saber? Chega. Não aguentamos mais. A imprensa, não é os fantasmas. Vamos voltar para a nossa antiga cidade. Voltaram lá para Wilkes-Barris, que é alguns quilômetros, 20 quilômetros ali no máximo de onde eles estavam morando. Eles não aguentaram a imprensa. Então foi a imprensa que fez eles mudarem ali, mudarem daquela casa. E no ano seguinte, em 89, um novo exorcismo foi autorizado e parece que este, ó, deu certo. Não registrou mais nada na casa. Inclusive, moradores posteriores disseram, ó, nunca vimos nada aqui não, tá? Então, como eu disse, em 88, o livro é publicado, The Hounted, escrito pelo Robert Curran, com a Jackie Eugenic, também com o Ed Lohan e o Warren, e foi revelado que eles venderam os direitos para fazer um filme, que foi lançado em 1991, chamado The Hounted, lançado aqui no Brasil como A Casa das Almas Perdidas, que você pode ver ele completinho da Silva, dubladinho em português, no YouTube. Terminou esse especial aqui, e vai lá assistir o filme, vai ser um complemento bem interessante. O Jack acabou falecendo aos 75 anos, no dia 22 de julho, junho de 2017, depois de lutar durante anos com diabetes. A Janet está viva, tá? Mas ela é bem reclusa, procuramos aqui, eu e várias outras pessoas, informações sobre ela, quase não tivemos nenhuma informação. Parece que ela teve mais filhos, é o que eu ouvi falar, tá? E uma das filhos do casal, a Karen, ela é bem ativa, sempre ela que parece que é a porta-voz das coisas, e inclusive tem um podcast, um canal, alguma coisa assim, onde ela trata de sobrenatural. Mas muitas pessoas se questionam, né, se isso foi tudo verdade. Foi tudo verdade? Bem, é isso que muita gente queria saber, mas isso é verdade mesmo? Existem organizações, grupos que tentam analisar de um outro ângulo essas coisas, tá? Dá uma resposta. E um desses grupos é o CCI COP, que é o Committee for the Scientific Investigation of the Plan of Cornormal. E eles chegaram pro Ed e falaram assim, Ed, você falou que gravou fitas ali, né, dos fenômenos e tudo mais. Deixa a gente dar uma olhada. O Ed falou, não, não vai olhar não. Isso é só a igreja que vai ver, e eu emprestei algumas fitas para canais de televisão, e não me lembro mais quais canais foram. Aí eles, hum, interessante, então você não quer emprestar para a gente ver nem nada? Não empreste. Não emprestou. E também detectaram incongruências entre as filhas, elas deram 200 mil entrevistas. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Apesar do caso ser divulgado aqui como muito famoso, ver emissoras do mundo, é muito difícil, muito, literalmente, quase impossível você achar alguma reportagem, alguma emissora referente a isso, mesmo que seja em jornal. O que aconteceu? Será que é apagada dos registros, tudo isso daí? Não tem uma filmagem de algo sobrenatural acontecendo na casa, uma foto de algo sobrenatural acontecendo na casa. O jornal tem um ou outro para algo que ganhou uma dimensão como está sendo passada em todas as fontes que eu vi. Devia ter muito mais coisa, eu colocava lá, Smur, Smur newspaper, journal, não aparecia nada. Só algum ou outro, assim, estranho, muito estranho isso daí. Bem, elas deram entrevistas e aí elas meio que se contradiziam numa entrevista, ela dizia uma coisa e essa mesma filha numa outra entrevista ia lá e dizia outra coisa. Isso é estranho, não é? Mais uma coisa, Jack, Jack, três anos antes, tinha feito uma operação na cabeça para drenar uma água da cabeça, então será que isso causou alguma coisa no seu cérebro? Mais uma hipótese, histeria, toda a família entrou numa histeria como se tivesse acontecido ali das bruxas de Salém, onde todo mundo alucinou. Outra coisa, os cheiros, lembra que eu falei que o cheiro foi repetido, o cheiro de esgoto? Tinha um negócio de esgoto ali que os vizinhos reclamavam há muito tempo para o departamento de água ir lá arrumar aquele esgoto, então o cheiro poderia ser resultado disso. E por fim, lógico, ter cedido ali os direitos para fazer um livro e posteriormente um filme, tá? Porque isso dá dinheiro, tá? Você vai ganhar bastante dinheiro fazendo isso daí. Nesse caso, lógico, que a publicidade foi imensa, então todo mundo queria comprar o livro ou assistir o filme. Só que a Karin, tá? Que é meio que a porta-voz hoje, ela disse que a família não ganhou dinheiro nada com isso e que eles não queriam esse dinheiro a troco do dor de cabeça que eles tiveram de tudo que eles passaram e o tanto de repórter que ficou enchendo o saco deles durante tanto tempo. Não fazia sentido. Não era nada disso daí não, que aconteceu mesmo, mas mesmo assim muita gente fala, ó, foi fabricado isso daí como foi fabricado a MTVU. MTVU, os Warwick estiveram envolvidos, aí fizeram esse livro, ganharam projeção, 17 filmes tem sobre o assunto. Aliás, o Warwick também tentaram fazer isso em Enfield. Eu falei no meu especial de Enfield que o Ed chegou lá para a família lá, que morava lá e falou, aí o cara falou, não, sai daqui tocou ele de lá. E aí chegou com os Smur, aconteceu a mesma coisa e soltaram. Então, não sei, tem coisa estranha aí nesse lugar, tá? Nessa história aí do envolvimento deles. Então, eles falam, isso foi falso, mas os vizinhos dizem que testemunharam coisas que estão acontecendo, como luz apagando, mas isso é fácil de fazer, você pode apagar sem a luz tranquilamente e você já está todo numa atmosfera já de, meu Deus, vai acontecer algo, então você fala, ó, aconteceu. A casa, como eu disse anteriormente, a casa, quem mora lá posteriormente falou que não aconteceu nada. Aliás, eu vou ver a casa porque tem uma particularidade aqui, ó. Então, eu estou aqui no meu Street View, estamos aqui nos United States of America e vamos lá para West Pitston, lá na Pensilva. eu vou dar um Enter aqui para ele se aproximar. Se aproximou, então estamos aqui, aqui estamos em West Pitston, aqui é Will, que os barbers, lembra que eu falei que eles mudaram daqui para cá e depois vieram daqui para cá de novo? Mas o que interessa é aqui, ó. Então, a casa é essa. Vou pegar aqui e deixar em 3D. Olha lá, está vendo? A janelinha aqui, as escadinhas, tudo certinho, são casas elevadas, né? A casa é essa, ó. Mas, Matheus, vamos pôr o bonequinho do Street View. Nossa senhora, que zoom que eu dei aqui. Vamos dar o bonequinho do Street View? Olha que interessante, bem na parte da casa não tem bonequinho, tem todo, olha essa linha azul aqui, toda essa linha azul eu posso jogar o bonequinho, está vendo? Eu vou soltar, mas na casa não tem, então eles devem ter entrado em contato e pedido para não passar. Aqui eu estou em uma rua lateral e, ó, a casa aqui, ó. O máximo que você vai conseguir ver é isso daqui, Essa é a famosa casa onde aconteceu aí a assombração do esmuro. Esse barulho, se vocês estiverem ouvindo, é o meu cachorro afogando aqui. Né, Rabo? Está tudo bem aí, cara? Opa, que bom, tudo bom. Então está aqui, não tem como ver, não adianta, não vai para cá. Aqui a gente vê um pedacinho. Então, essa particularidade eu achei interessante, você não consegue jogar o bonequinho do Street View para ver a casa aqui de frente. Realmente, eles devem ter entrado com algum pedido ali, alguma solicitação e o Google falou, não, não tem problema não. Porque imagina, até hoje deve passar gente lá, né? Ah lá, Chase Street, vamos lá, vou chegar lá. Opa, parece que eu vim para a Sete Além. vocês viram isso daqui? Ó, vamos voltar aqui. Aqui é o bonito, atual. Foto capturada em 2012. Aí vamos para frente. Eita, aqui é uma foto de 2008, galera. É outra qualidade, né? Você olha aqui embaixo, julho de 2008. Não tem nada de Sete Além aqui não. KKK. Então é isso, espero que tenham gostado de conhecer mais esse especial. Lembre-se, se você quer aprender inglês, está aqui embaixo os contatos do Igor, é o professor da Ana, aí faz tempo, vou pegar até o livro para você ver que ela faz inglês aqui, com ele, ó. Ó o livro aqui, ó. Este livro aqui, ó. Focus on Grammar, é o 4 já. Sei lá até que número vai, ela está no... É B2, ela é B2, tá? Para quem quer saber. Ela fez o teste B2, eu fiz o teste, não tive necessidade, eu sou fluente. Deu no teste. E, visite a loja assombrada. Se você aí quer comprar o produto, ajudar a gente, ainda mais essa quarentena, Parou quase tudo. Compre os produtos na loja assombrada, compre camisetas, essa camiseta pola ainda não está à venda, nós vamos ter que segurar, né? Não sai barato fazer, eu tenho que fazer um lote de pelo menos 50 camisetas. e não dá para fazer agora, porque realmente deu uma parada tudo. Vou esperar aí um mês, vamos ver aí já se tudo voltou ao normal. Beleza? E lava as suas mãos. Assombrados, espero que tenham gostado, até mais. Tchau! Então vamos lá. Começando. Cadê o relato? Caramba! Eu vou abrir esse aqui que está maior aqui para mim. Casa de ocultismo, vamos lá. Então é esse moço aí que nos conta. Na verdade, quem contou isso para ele, que mandou o relato, é um outro colega de profissão, ou ex-colega de profissão. Sexta-feira, policial de 54 anos, faltando três semanas para se aposentar. Ninguém, na verdade, sabe o porquê desse senhor ser policial. Ele simplesmente não tinha o perfil. Boa alma, odiava ver sangue, quando encontrava nóia na rua, não prendia, ou dava um sacode. Ele conversava e tentava aconselhar, arrumava emprego ou pagava um almoço, fazia uma compra para o cidadão. Eu já contei esse relato, gente? Deixa eu só... Porque... Ai, meu Deus, na minha cabeça... Nesse início aqui, alguém já pode me dizer Ana, você já contou esse relato? Porque daí eu pulo para outro. Porque realmente ele está anotado aqui já para contar só para membros. Não contei, eu não me lembro, porque às vezes vocês se lembram mais do que eu. contou não? Não contou, eu não lembro. Então, beleza. Então, vou continuar. Porque às vezes eu apenas li ele para mim, só que aí ele fica na minha cabeça e eu não sei se eu li para mim ou se eu li para vocês, sabe? Então, beleza. Vou continuar. Obrigada, pessoal. Vamos lá. Então, voltando aqui um pouco. Quando ele encontrava um nóia na rua, ele não prendia ou dava um sacode. Ele conversava, tentava aconselhar, arrumava emprego ou pagava um almoço para o cara. Fazia uma compra para o cidadão. Resumindo, é um ser humano elevado e bondoso. Voltando agora, voltando para a base, faltando alguns minutos para acabar o seu turno, recebe um chamado de agressão doméstica a 12 minutos do local onde ele estava. E, nesses casos, sabemos que a celeridade no atendimento da ocorrência é primordial para evitar um desastre. Então, não podemos ficar com essa frescura de ai, mas meu turno vai acabar em alguns minutos sem enrolar. Virou o carro e seguiu junto ao seu parceiro para o local da ocorrência. Já no local, residência de classe média alta, com portão automático, ele escuta alguns gritos. Mas como fora do costume, mas como fora de costume ou fora do costume, não sei, mas como acho que fora do costume eram gritos de homem, não de mulher. Eram gritos de homem com o portão fechado. se sentindo incapaz de ajudar com o portão de mulher. Eram gritos Obrigado.